Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Prefeitura de Friburgo divulgou nesta segunda-feira a atualização do boletim que traz os números da pandemia de Covid-19 na cidade. De acordo com o novo informe, são 743 mortes causadas pela doença e 22.396 casos positivos. Além disso, 38 casos seguem sob suspeita, 22 estão em casa aguardando resultados dos exames, 13 estão internados e 3 óbitos seguem em investigação. 10.974 pessoas já se recuperaram da doença no município e 18.861 exames foram descartados. Dos mais de 41.200 testes realizados, 54,23% tiveram como resultado positivo. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 9990701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br